O que seria esse crescimento se não fosse olímpico? Você consegue enxergar? Não avança. Não avança mesmo, tá certo? O mundo esportivo, para quem quer fazer um mundo competitivo, porque o esporte você não é... A finalística não é competição, você tem um cidadão, a cidadã, fica as lições para o resto da vida, o aprendizado, os valores que o esporte concede a todos nós para o resto da vida. Mas se você quer fazer da sua modalidade, uma modalidade vencedora conhecida no mundo inteiro, você tem que ser olímpico. Não tem outra solução. Não tem. Você, ah, mas nós estamos aqui em vários países... Tá, você vai continuar em vários países do mundo. Mas você vê o que está acontecendo? Nós estamos com os Jogos Olímpicos agora, esse mês, e está tudo voltado para isso. Tudo, só se fala nisso. Só se fala nessa questão. Tem vários lugares do mundo que eu vou e que as pessoas nunca ouviram falar de jiu-jitsu. Pois é. Jiu-jitsu? Aí vem judô. Não, é judô. É. Eu, não, é jiu-jitsu. E até explicar, assim, as pessoas não conseguem entender, assim, por conta de não ser olímpico, trava muito. Eu não entendo do ponto de vista de gestão. Tá certo? Eu conheço a modalidade, não fui um praticante terno, foi uma passagem muito importante, né? Tive bons alunos que vieram para o jiu-jitsu, que foram para o jiu-jitsu, por exemplo, o Ezequiel Paraguaçu. O Ezequiel é um amigo direto meu. Ele esteve comigo nas Olimpíadas de 1992. Ele era um dos atletas possíveis medalhistas olímpicos, né? Mas não deu para ele. O Ezequiel, o babozinho, que teve comigo em competições nos Estados Unidos, estava como técnico na época. Bom, temos aqui o ícone, para nós, do Flávio Canto, né? Foi um atleta onímpico também. E transita muito bem no meio de jiu-jitsu. Hoje, eu digo para vocês o seguinte, a questão de 20 anos atrás não era tão simples, essa unidade, esse entendimento das modalidades, né? Não era tão simples, eu lembro bem disso aí.